Olha, diante de tantas incertezas que estamos vivendo, vamos falar de oportunidade no mercado de trabalho. É que a Caixa Econômica e o CIN de Maceió estão com vagas de emprego em diversas áreas. Então vamos saber quais são essas áreas, quais são essas vagas, ao vivo, com o repórter Neto Mota. Está com a gente? Não, o Williams Tavares. O Williams Tavares está com a gente ao vivo. Williams, são quantas vagas aí disponíveis, começando em relação à Caixa Econômica Federal? Boa noite. Mais uma vez, boa noite, Edson. Boa noite para quem acompanha o Cidade Alerta Alagoas. Mais uma oportunidade, Edson. O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, divulgou nesta quarta-feira que a instituição irá contratar mais de 4.900 colaboradores, entre estagiários, recepcionistas e também seguranças. Os interessados em participar desse processo devem acessar o site do CIE e escolher a unidade na qual eles pretendem trabalhar. Quem for contemplado com essa vaga terá um contrato firmado com a Caixa Econômica Federal de dois anos, Edson. É importante aí, então, vaga para a Caixa Econômica e também tem vagas de várias oportunidades também no CIN de Maceió. São vagas também, uma quantidade grande de vagas, né? Mais de 60, é isso, Williams? Verdade, isso mesmo. 64 vagas sendo ofertadas pelo CIN de Maceió e estão distribuídas nos seguintes cargos. Auxiliar de serviços gerais, motoboy, garçom, assistente administrativo, estágio em publicidade, propaganda e marketing, assistente de manutenção, mecânico, estágio em RH, auxiliar de cozinha, técnico em nutrição, estágio em TI, vendedor externo, oficial de manutenção predial, estágio em logística, professor de acordeon, além de consultor de vendas e supervisor comercial. Todas essas vagas estão disponíveis pelo CIN de Maceió, reforçando que ele funciona no segundo piso do shopping popular, que fica localizado no centro da capital. Os interessados devem procurar a sede do órgão, reforçando que todos os protocolos sanitários de quem vai até o local devem ser seguidos, Edson.